Música Fala gente, beleza? Tô tentando fazer o vídeo aqui, já é a terceira tentativa Deixa eu até botar o retrovisor bem pra cá Não sei o que tá acontecendo, minha câmera não tá realmente funcionando mais direito E eu não vou investir um centavo sequer em mais câmera Então assim cara, só pra falar Tentar fazer o vídeo mais uma vez novamente Se parar, eu não vou gravar mais E vou realmente parar o canal Porque sem câmera eu não vou trabalhar O que acontece, velho? Infelizmente Ai Infelizmente a câmera Já troquei o memory card A câmera começa a gravar E daqui a pouco ela dá um surto psicótico nela E para totalmente Não sei o que é que tá acontecendo É complicado, cara A gente fica bem desanimado Ainda mais com a crise que tá tudo aumentando Então investir numa câmera nova agora Pra um canal que não é rentável Ele não me dá dinheiro nenhum Eu não sou monetizado Então não compensa Fazer investimento Se fosse meu antigo canal Até que diria que sim Porque meu canal antigo Ele era remunerado Pagava ao menos a gasolina Hoje não Hoje meu canal não é remunerado É o novo canal Então Tudo é muito mais difícil Muito mais complicado Então assim Tô fazendo um rolêzinho hoje Aqui em Sodoma e Gomorra É um apelido bem carinhoso Porque eu dou a cidade da farra E aqui só Só tem farra Então vou ali Num rolê raiz Rolê raiz, velho Vou no mercado Só que Eu sempre faço uma Bom, tá gravando Até então Vamos ver Então a gente Vou 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 ali no mercado Aí dou uma esticada Só pra gente Testar, né Que eu tô com Pra quem tá acompanhando O Instagram Eu tô com Eu fiz uma O meu freio Tem uma molinha Que segura a partilha Uma das molas Partiram E Aí o que acontece, cara Eu tô rodando Só com um Bom, o freio Ele tá Tá funcionando normal O barulho que existia Parou Graças a Deus Não tá tendo barulho nenhum E isso já é um ponto positivo Porque o que tava me deixando Muito preocupado Era o barulho Mas quando eu fui ver O que era Era a mola que tava quebrada E o pedacinho do arame Tava dentro, cara É nosso incrível Porque o pedacinho Ele não caiu Ele não soltou É Enfim, velho Bom Não é o certo Mas é o que eu tô fazendo Eu tô rodando assim Porque eu preciso rodar com a moto Infelizmente É Não é que seja infelizmente É porque na verdade A moto Ela é mais ágil Pra determinadas coisas E facilita muito A A mobilidade Pra poder eu conseguir Ir e vir pros lugares Então basicamente É Por esse motivo Que eu opto sempre na moto Ah Porque a moto Ela gasta pra caramba Cara Ela não gasta tanto Se você tiver uma tocada legal Então Vendo por esse Por esse aspecto É bem tranquilo Vamos pegar aqui Esse retorno Então assim, cara Muita gente perguntou Bruno E aí Como é que vai ser do canal Cara O canal Eu vou continuar Na medida do possível Lógico que vai haver Algumas mudanças Eu Tô colocando a moto Pra vender É assim, velho Eu quero e não quero Vender a moto Eu sou muito apegado A minha motoca Velinha Do jeito que tá E Se eu conseguir Ficar com ela Vou ser bem sincero Eu Vou ficar com ela Mas se não der Não der não deu Mas eu vou Fazer o possível Pra continuar com ela E eu vou estar fazendo O vídeo A medida do possível Não é uma coisa Que eu vou estar Fazendo com tanta constância Até porque Gasolina aumentou E eu vou fazer um vídeo Falando sobre essa questão Do combustível Cara Que é bem complicado Então vamos lá Muita gente chega pra mim Ah Bruno Mas vem cá Você vai fazer O vídeo sobre o que? Cara É um papo Que eu queria falar Da relação De compra, velho De uma Harley Usada Se realmente É uma coisa Que compensa Nos dias de hoje Porque imagina Peça de Harley Não é barata Vivemos agora Numa instabilidade Econômica Absurda E a tendência É Os produtos importados Serem todos Taxados E o aumento Do dólar É a coisa Mais absurda Que tá acontecendo Decorrente Da gravidade econômica Que o Brasil Ai caralho O Brasil Tá sofrendo Então Vamos lá Cara Compensa Compensa As motos Eu acho que As motos Mais antigas Como a minha Modelo 2008 2007 Entendeu Agora as modelos Mais novos Que tem uma tecnologia Um pouco Um pouco não É bem mais Avançada Eu vou ser bem sincero Cara Eu não Eu não compraria Porque seria É Um risco Muito grande Você corre Um grande Risco De você Não conseguir Acompanhar O processo Sem contar Que moto Hoje é muito Caro Aqui em Caruaru A moto Ela aumentou Por conta Do governo Obviamente Então o IPVA Aumentou Muito Então você Manter uma moto Dessa Tá complicado Eu Pensei Em mandar Minha moto Pra uma outra Cidade Um outro Estado Pra reduzir O custo Mas O pessoal Tá dizendo Que nem moto Antiga Ou veículo Antigo Tá se salvando Não Que os caras Tão botando Realmente Focando Eles tão querendo Sugar a alma De todo Trabalhador Todo brasileiro Tá Então Se você acha Que vale a pena Vai do teu bolso Né Então É uma coisa Que você vai ter Que avaliar Com muita cautela Se realmente É isso Ou não Entendeu Então É uma coisa Que você tem Que Ver direitinho Se é isso Que você quer Pra você Depois não comprar Ah Tô arrependido Eu não quero ela Porque muita gente Compra rala E depois se arrepende E fala Ah Pô Rala é uma moto Ruia Uma moto isso Uma moto aquilo Não é Olha Moto confortável Ela não é Cara Então Se você quer conforto Ela não tem conforto Nenhum É uma moto Que treme É uma moto Que balança É uma moto Que é barulhenta É uma moto Que É um jag Mas É uma moto Que quando você tem Mecânica pra fazer É uma mecânica Muito fácil De fazer Você tendo Um manual de serviço Você consegue fazer A manutenção fácil Então Por exemplo Não é o certo Mas eu tô usando Apenas uma mola Não Volta a repetir Não é o certo Mas A moto A pastilha do freio Ela tá segura Ela não tá Ela não vai correr Nenhum risco De soltar Porque ela tem um parafuso Por trás Certo Vai conseguir segurar Tranquilo Apenas Vai comer A pastilha Mais de um lado Do que no outro Assim Como é uma mola Então vai ficar Um pouco inclinado Então Obviamente Uma parte Vai comer Menos do que a outra Da mesma pastilha Mas fora isso O freio tá funcionando normal Aí tem algumas coisas Que você pode substituir Algumas coisas Que você pode comprar No AliExpress Ah Mas eu vou comprar No AliExpress Porque se tem Original da Harley E você paga O seu rim E seu coração Ah cara Mas é aí que tá Véi Boa parte da produção Né Desses produtos Que você compra A grande maioria Vem da China É Vou dar até um exemplo Porra Tem um grande amigo meu Que ele falou pra mim Ele mandou uma foto De rir Tanta risada Como ele mandou Ele comprou As camisas da Harley Lá na Na Harley Da Califórnia Ele mandou A foto Cara Da etiqueta A etiqueta tem escrito lá Made in China Ou seja Você compra Um produto Americano Feito por comunistas Véi Mas é Véi É isso Faz parte A China vai dominar O mundo Cara Então cara Pode comprar Os comandos Daqui Os manicotos Eu comprei Funcionou Normal o freio E melhor Sem um ruído Não tem um chiadinho Sequer Tá ligado Então vamos lá Então basicamente Cara O lance todo é esse Você pode comprar Os acessórios As peças Eu vou comprar Se eu não vender a moto Eu vou arrumar ela todinha E tudo vai ser Alex Price Cara Tipo Pastilha de freio Não né Mas O disco do freio É Algumas O Aerokeep Tudo China Véi Tudo China Sacou Não vou comprar mais nada Porque eu não tenho condições De manter pelo dólar Aí por isso que compensa Comprar chinês Aí o pessoal fala Ah mas não tem qualidade Tem cara Por incrível que pareça Tem Tem um brother Que fez a troca Da Do freio Cara Da embreagem Comprou tudo No AliExpress Tá rodando perfeitamente Cara Sem Sem estresse Sem dor de cabeça Acho que a única coisa Que não presta no AliExpress São os memórias Memory Card Véi Parece que essas pragas Tem vida útil Porra Eu troquei O terceiro Memory Card Aí ele dá erro Tanto no Ele dá erro Tanto no Na GoPro Quanto no computador Quando eu coloco Eu fico muito puto Véi Então é isso Vou Vou aqui Fazer compras 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 Fazer compras